Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa muito boa, não é muito fácil, mas é muito boa, que é uma das minhas sobremesas preferidas e foi minha mãe que me ensinou a fazer. O nome é da lista de abacaxi. São três etapas de receita. Tem um docinho de abacaxi, um pão de ló e um creme, tá? Então eu vou fazer por partes, tá? Vou ensinando os ingredientes passo a passo, dependendo de cada parte, tá? Vamos lá para a receita. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar o fogo, né? E aqui eu tenho um abacaxi picadinho, sem o miolo, tá? Vou colocar aqui na panela e vou acrescentar açúcar. Eu vou colocar açúcar a olho nu aqui, tá? Assim, a medida a depender do que eu for colocando. Aqui tem meia xícara, mas eu acho que eu vou colocar uma xícara de açúcar. Tá? Vou deixar ele caramelizar. Para dar um saborzinho no doce, vou colocar um pouquinho de cravo. Depois a gente tira, tá? Gente, ó, ele tá bem líquido ainda, mas eu acho que ainda não tá no ponto de doce. O ponto de doce é quando ele fica amarelinho. Só que eu tô achando que o cravo já tá com um cheiro bem forte, então eu vou tirar os cravos, tá? Pronto, gente. Tirei todos os cravos. Eu acho, né? Que eu tirei tudo. Esse doce, a gente tem que deixar ele líquido, tá? Por quê? Eu vou fazer o pão de ló e ele vai para o forno ainda. Senão ele vai secar e vai queimar, tá? Então aqui já tá no ponto. Vou provar. Deixa eu ver como é que tá o gosto. Tá ótimo. Então aqui tá pronto. Essa primeira etapa tá pronta já. Gente, nosso doce tá aqui, ó. Tá vendo? Bem líquido. Vou colocar num refratário. Espalha bem o abacaxi. Cuidado pra não colocar um refratário desse em cima da pia. E aí... Como é que se diz? E aí ele estourar, tá, gente? Ó, pronto. Tá aqui, bem líquidozinho. Se quiserem, vocês podem colocar ameixa aqui, tá? Mas eu não vou colocar. Vou deixar assim mesmo. Gente, essa é a segunda parte da nossa receita. Vamos fazer um pão de ló, tá? Aqui eu tenho quatro gemas. Eu vou fazer na mão, certo? É fazer na batedeira, mas eu vou fazer na mão, tá? Aqui tem duas xícaras de açúcar, tá bom? E vou mexer os dois. Gente, depois de misturar bem, eu vou acrescentar uma xícara de leite fervendo, tá? Vou misturando aos poucos. Enquanto eu tô mexendo bem, eu vou colocar duas xícaras, duas xícaras de farinha de trigo, tá? Vou colocar aos pouquinhos também. Gente, agora aqui eu tenho as claras batidas em neve. Eu comecei a bater no liquidificador e terminei na mão, tá? O liquidificador ajudou bastante. Bastante mesmo. Agora você mistura elas aqui, delicadamente, tá? Pronto, gente. Misturou bem, tá vendo? Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento biológico pra bolo. Todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, que a tampinha do fermento é a medida de uma colher de sopa, tá? Isso facilita muito na hora de cozinhar. Mistura bem assim, devagar, mas tem que homogeneizar, tá? Agora, vou colocar essa misturinha de bolo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derramar em cima da espátula pra ela cair de uma forma menos agressiva. Mesmo assim, tá empurrando o docinho pro lado, mas não tem problema não. O importante é tentar colocar por cima, assim, o mais fácil possível, tá? Rendeu, hein? Bastante. E agora, eu vou assar esse pão de ló por mais ou menos 40 minutos, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, nosso pão de ló tá pronto, ó. Que maravilha. Só que ele não desceu. Então, eu vou ter que dar um jeito aqui de dar uma baixada, fazer uns furinhos pro creme entrar direito, tá? E agora, a gente vai pra terceira etapa da nossa receita, que é uma lata de leite condensado, cinco gemas, tem que ser peneiradas, tá? Uma quebrou aqui já. Pronto. Aí, aqui agora, eu tenho três colheres de sopa de amido de milho. Joga tudo. Antes de ligar o fogo, dissolve bem isso aqui, tá? Uma colher de chá de essência de baunilha, tá? 5 ml. Tem também três colheres de sopa de açúcar. Se não colocar isso, ele não fica doce o suficiente. E aqui, tem três medidas da lata de leite condensado de leite, tá? Agora sim, vou ligar o fogo e vou mexer até cansar, tá? Ó, gente, ele começou a porbulhar, tá vendo, ó? Aí, aqui, a gente tem que mexer bem rápido, porque senão ele espirra pra todo lugar e machuca a pele. Aqui já espirrou na minha mão, na luva, no avental. Por isso que é bom usar a luva. Pra não machucar a pele. Esperar mais um pouquinho, só pra cozinhar, tá? Chegar no ponto certo. Vou ligar pro fogo mostro. Pronto, gente, nosso creme tá pronto. Agora eu vou desligar o fogo, tá? Continua mexendo. Ele vai esfriar. E eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Se for creme de leite fresco, pode misturar junto, que não tem problema. Aqui é só misturar mesmo. E esperar esfriar. Gente, enquanto o nosso creme esfria, eu vou fazer uma coisa aqui no pão de ló. Nosso pão de ló, ele, graças a Deus, ele cresceu muito, né? Só que aqui não cabe direito o creme. Eu tentei dar uma empurrada, até soltou aqui um pouquinho. Aí aqui eu tenho um funil. Eu vou fazer uns furinhos e tirar um pouquinho da massa pra o creme penetrar. Caso você tenha aquele... Aquele bico de saco de confeiteiro, você pode usar, tá? Mas eu vou fazer assim. Gente, o creme já deu uma esfriada aqui de leve. Eu vou colocar ele... Aqui. Em cima do nosso pão de ló, tá? Eu vou colocar com a colher, porque eu quero que entre bem nos furinhos, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Pronto, gente. Coloquei tudo, cobri tudo. E aqui eu tenho queijo ralado, congelado. Eu guardo assim, que é natural esse aqui. E vou colocar por cima, tá? Isso aqui é a gosto. Agora, eu acho que ele fica muito bom. Assim, muito, sabe? Coco é tudo de bom, né, gente? Então, é só colocar. Ó, o ideal dessa sobremesa é fazer de um dia pro outro, tá? Ó, amanhã vem gente almoçar na minha casa. Aí, eu tô fazendo essa sobremesa hoje à noite. Vou deixar na geladeira. E amanhã, todo mundo come. Tá? Só que, por exemplo, ainda tá cedo. Acho que daqui umas 4, 5 horas, ele já tá bem geladinho, tá? Vou botar o restinho do coco. Ó, como tá linda. Pronto. Agora, é só esperar dar uma esfriada de vez aqui no creme. E levar pra geladeira. E ser feliz. Gente, nossa sobremesa tá pronta. Ó, que linda. Aqui ficou umas 5 horas, mais ou menos, na geladeira. Agora, eu vou servir. Vou me servir, né? E vou experimentar. Olha. Fô, grandona. Isso aqui é uma ótima sobremesa pra, por exemplo, Natal. Pra fazer um almoço em casa e receber gente. Ou até pra fazer um bolo de aniversário diferente também. Quem sabe, né? Tem gente que gosta. O docinho de abacaxi ficou bem, assim, açucarado. Que dá pra ver. Gostei, viu? Muito bom. Ó. Que lindo. Gente, ó. Agora, eu vou experimentar, tá? Tá? Tá incrível. Modesta parte. O pano de ló ficou fofinho. Amei. Hum. Não se esquece de dar like. Se inscrever aí no canal. E compartilhar. Façam essa sobremesa que vale muito a pena. Um beijo. E até a próxima. Tchau.